Música Conto o Senhor com o coração aberto nessa noite para o Senhor, amém? Oh, bendito seja o nome de Jesus Meus queridos, vamos ler um texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 9 Diz a Bíblia em Lucas 9, 47 Diz a Bíblia, mas Jesus vendo o pensamento de seus corações Tomou o menino, pô-lo junto de si Amém? Glória a Deus Meus queridos, senta adorando a Jesus O texto que eu li nessa noite Fala justamente Da preocupação de Deus Conosco Com o que se passa Em nossa mente Com o que está se desenvolvendo em nosso coração Com o que está crescendo dentro de nós Às vezes a gente não presta atenção Nos detalhes Da vida De coisas pequenas Eu não sei se algum de vocês já teve uma experiência alguma vez De de repente Ver seu filho Falando alguma coisa Que não é Que não é normal dele falar Ou tendo um comportamento diferente E de repente você olhar aquilo E você pensar Peraí, tem alguma coisa errada aí E às vezes até vai lá e pergunta Fica, o que houve? Tem alguma coisa? O que aconteceu? Olha ali Ontem teve um trabalho lindo aqui dos jovens Parabéns pra mim e dali Essa igreja estava cheia de jovens ontem à noite Meus irmãos Ontem eu estava Em uma congregação E um pai estava dando testemunho Eu estava indo pelo caminho Com essa mensagem preparada E quando eu cheguei lá Que eu estava aqui na abertura Esse irmão estava dando testemunho Sobre Uma mágoa Que ele guardou no coração Durante muito tempo Do filho Ele estava contando O que o Espírito Santo fez Pra que houvesse um conserto E é interessante Irmãos Que às vezes a gente não se preocupa Com um pequeno Uma pequena Fragmento Um pequeno fragmento De algo Não bem resolvido Que às vezes a gente deixa Ficar depositado Ficar ali dentro Desenvolvendo Corroendo Fazendo mal E Jesus estava nesse ambiente E sabe o que é que eu Que me chama a atenção A Bíblia diz assim Vendo o pensamento deles Diz a Bíblia que Jesus Vendo o pensamento De seus discípulos Quem consegue ver pensamentos Só Deus O que a gente consegue ver É o que os pensamentos Começam a fazer Isso a gente até consegue Porque tem pensamentos Que começam a esfriar o olhar Mudar o tom das palavras Tem pensamentos Que começam A esfriar relacionamentos Tem pensamentos Que começam A tirar o brilho dos olhos A tirar o desejo A vontade Isso se consegue perceber Mas Jesus parece que não deixa Esse negócio Se tornar tão forte Parece que Jesus quer Acabar com isso já de vez E quem sabe eu estou aqui Para profetizar nessa noite Que Jesus talvez Queira acabar com algo de vez E não deixar esse negócio Desenvolver no seu interior A ponto De lhe prejudicar Meus irmãos Quando nos Prestamos atenção Nos detalhes da vida Nas coisas pequenas Acabamos por não entender A importância De prestar atenção Nas coisas pequenas E quando a gente Se depara Com um grande problema A gente pensa Meu Deus De onde veio isso? Veio de um pequeno pensamento Que poderia ser dominado Veio de um pequeno embrião Que poderia ser abortado Enquanto ainda Não havia sido Gerado Mas é lógico Como seres humanos Irmãos Às vezes a gente Quer pagar para ver Não, eu consigo Eu dou conta Eu domino A melhor coisa que existe É coisa ruim Irmão A gente tem que Trabalhar contra Temos que lutar contra Eles começaram Eles começaram Às vezes Em pequenos sentimentos Pequenos pensamentos Existem coisas Que são tão pequenas Que não nos preocupa São tão pequenas Que a gente Deixa aquilo Por ali mesmo Sem trabalhar Sem Mexer naquilo É tão inofensivo Que por que se preocupar Mas se Jesus Se preocupou Com pensamento É porque ele sabia Que pensamentos Se transformam Em palavras E de palavras Se transformam Em ações E de ações Se transformam Em danos Que vão prejudicar Alguém Não somente A vida da pessoa Mas de pessoas À sua volta Coisas inofensivas Hoje Serão Coisas Amanhã Prejudiciais E altamente Prejudiciais Jesus queria Que eles tivessem Envolvido Com o que Paulo Fala em Colossenses Capítulo 3 Versículo 1 Versículo 2 Onde ele diz Uma vez Que vocês Ressuscitaram Para uma nova vida Com Cristo Mantenham Os olhos Fixos Nas realidades Do alto Onde Cristo Está sentado No lugar De honra A direita De Deus Pensem Nas coisas Do alto Aleluia E não Nas coisas Da terra Oh glória A Deus É importante Irmãos É importante Nós Nos posicionarmos É importante Algumas tomadas De posição Mas nunca esqueçam Que a maior posição Que um cristão Pode tomar É uma posição Espiritual Aleluia Uma posição De servos Do reino Queridos Quem Se preocupa Com simples Palavras Em Mateus 12 36 37 Digo-vos Que Toda palavra Frívola Que proferirem Os homens Dela Darão conta Diante do juízo Porque pelas Suas palavras Serás Justificado E pelas Tuas palavras Serás Condenado Irmãos Quem se Preocupa Com simples Palavras Soltadas Ao vento Deus Te preocupa Quem se Preocupa Com coisas Que eu falei Sem pensar Ah Foi sem pensar Coisas Que falou Sem pensar Tem que Consertar Também As coisas Que eu falo Pensando Eu tenho que Consertar E o que eu falei Sem pensar Também Tem que Consertar E é interessante Que palavras Fívolas São palavras Que saem Sem intenção Sem Pensar Muito Sobre elas Mas a Bíblia Trata isso Com uma dureza Maior Onde Tudo começa Nenhuma palavra Irmãos Nasce na língua Toda palavra Nasce no cérebro A palavra Nasce na cabeça Antes de sair Na língua Ela foi pensada Primeiro E o interessante O salmista Diz no salmo 139 Versículo 4 Ainda A palavra Não me Chegou A língua E tu Senhor Já a Conheces Toda A palavra Não chegou Na língua Ela está Ainda Circulando Dentro do cérebro E a Bíblia Diz que o Senhor Já conhece Ela toda Já conhece Ela inteira Já conhece Ela verbalizada Ela gerada E eu quero dizer A você Deus não quer Que você segure Dentro de você Palavras proféticas Deus não quer Que você segure Dentro de você Palavras que Vem da parte dele Palavras que Consertam Palavras que Perdoam Palavras que Trazem Um tempo melhor Ao que você Vive Deus não quer Que você Segure Mas palavras Que ferem Que machucam Que destroem Essas ele Ele quer que você Segure No seu domínio No seu controle Aleluia É por isso Que ele nos Deu Uma parte Do fruto Do espírito Tão importante Que se chama Domínio próprio Irmãos Oh Espírito Santo Maravilhoso Maravilhoso Que nos Faz Ser Pessoas Tão Diferentes Tão Diferentes Dos cidadãos Comuns Quantos Querem que o Espírito Santo Te faz ser Diferente De qualquer Pessoa Comum Amém Ele faz Isto Conosco E é o propósito Dele nos Fazer Crescer Em Deus Queridos Se nós Pararmos Para pensar Nas expressões Bíblicas A respeito De coisas Simples Que um dia Foram só Pensamentos Em Tiago 3 e 5 Diz Assim também A língua É um pequeno Órgão Se gaba De grandes Coisas Vede como Uma fagulha Tão pequena Põe em brasas Uma grande Selva Incendeia Uma grande Floresta Diz outra Tradução Irmãos Para ver um Um incêndio Com uma pequena Fagulha Basta Ter folha Velha Debaixo Da árvore Dificilmente Vai incendiar Uma floresta Verde Não Dificilmente Uma floresta Verde Não vai pegar Fogo Tão fácil Mas uma floresta Com um monte De folha Seca Basta uma Pequena Fagulha E o fogo Pega Por isso Que Às vezes Como a gente Não pode Se guardar Das fagulhas Pelo menos Das folhas Velhas A gente Pode Se guardar Não deixe Ao seu redor Se encher De folha Velha De vez em quando Dá uma limpeza Geral Tira as coisas Velhas E viva Das coisas Novas Porque Porque Deus Muitas coisas Novas Meu irmão Não fique chorando Pelas folhas Que caíram Mas fique glorificando A Deus Pelas próximas Que virão Aleluia Porque Virá um tempo Novo Sobre a vida De cada um De nós Mesmo que você Seja uma árvore Que caiu Todas as folhas Eu tenho notícia Boa do céu Para te dar Vai haver Renovação Sobre a tua vida Vai ter folha Verde De novo Quantos crê Que esse Deus É um Deus Que renova Aleluia Ele é um Deus De renovação Meus amados Bendito seja O nome de Jesus Meus queridos Se nós pararmos Para pensar Em Tiago E no que ele fala Ele está dizendo Que a língua E ele fala Muitas outras coisas Sobre a língua Entre algumas delas Ele fala Que o homem Que domina a sua língua Ele é Perfeito Sabe O que que é isso Quer dizer Que o nosso maior mal Parece que é a boca Quem domina a língua Domina todo o seu corpo Um cavalo é um bicho forte Não é meu irmão Mas como é que se domina Um cavalo Por aonde Não é pela perna Não Não é amarrando Pela barriga Não Mas é pela boca Um animal pesado Forte Com vontade própria Mas qualquer criança Segurando uma cordinha Na mão Guia ele Para a direita Para a esquerda Faz ele parar Dar marcha ré Mas eu quero dizer a você A vontade do animal Não é roubada Apenas o domínio dele É tirado Deus não tira A tua vontade Apenas domina A sua vida E diz Quer viver o meu propósito Então entrega o teu domínio Para mim E você vai se ver Entrando em portas Que você não queria entrar Se não fosse eu E você vai se ver Às vezes dando marcha ré Numa coisa Se você queria ir para frente Você vai se ver Pegando a direita Quando queria pegar a esquerda Você vai ver Às vezes indo para frente Quando você queria parar E você vai se ver Freando Quando você queria ir para frente Porque quando nós Entregamos a nossa vida Nas mãos do Senhor E deixamos ele nos dominar Nós vamos ter uma vida Diferenciada Meu irmão Aleluia Quantos nessa noite Que estão nessa reunião Que podem dizer comigo Senhor Eu quero experimentar A tua vontade diária Sobre a minha vida E querido Se um animal irracional Pode ser dominado E Tiago fala sobre isso Ele está dizendo Que o Espírito do Senhor É poderoso Para dirigir Guiar A nossa própria vida Meus irmãos Essas pequenas coisas Que o próprio Jesus Ele menciona Em Martos capítulo 7 Versículo 21 a 23 Ele diz o seguinte Porque do interior Do coração dos homens Saem Os maus pensamentos Os adultérios As fornicações Os homicídios Os furtos A avareza As maldades O engano A dissolução A inveja A blasfêmia A soberba A loucura E Jesus Diz assim Todos estes males Procedem de dentro E contaminam o homem Irmão Cabe muita coisa ruim Dentro de uma pessoa Como também Cabe tanta coisa boa Tem gente que explode De amor Tem gente que ele solta Graça Bondade Por onde ele passa No que ele toca Para quem ele fala Ele espalha cura Ele espalha saúde Ele espalha bondade Por onde vai Porque quanto mais Nós nos enchemos De Deus Mais coisa boa Nós conseguimos Tirar De nós E é o propósito Dele meus irmãos Nos encher De tal maneira Que nós possamos Sair por aí afora Soltando coisas De Deus Para as pessoas Que se cruzam Conosco Pela rua Pelo trabalho Dentro da nossa casa Tudo isso Pode estar guardado Dentro do homem Jesus falou Foi o Senhor Que disse Não é eu Que estou dizendo Meus irmãos E é interessante Que a Bíblia Sagrada Ela nos fala Que o homem Em Hebreus 4 12 Diz por quanto A palavra de Deus É viva Eficaz Mais cortante Que qualquer espada De dois gumes Capaz de penetrar Até ao ponto De dividir a alma E espírito Juntas e medulas E é sensível Para perceber Os pensamentos E intenções Do coração Por que que a palavra De Deus Com todo esse poder Com tudo isso Ela vai com uma intenção Perceber os pensamentos E as intenções Do coração Porque irmãos Quando nós estamos Com certas coisas Que estão anônimas Dentro de nós A palavra de Deus É poderosa Para chegar junto Aleluia Você sabe Jesus é a própria palavra Jesus é o verbo Jesus é o verbo vivo Ele encontra Dois homens Encosta do lado deles E pergunta O que vocês estão Conversando Eles começam a tirar Tudo que é de ruim De dentro deles Porque a palavra O verbo vivo Estava ali do lado deles E a palavra Vai tirando De dentro de nós O que está Nos destruindo Vai arrancando De dentro de nós Coisas que estão Nos desanimando Nos jogando No caminho errado Nos jogando Na direção errada Estes homens Estavam indo Para Emmaus Enquanto o avivamento Estava em Jerusalém Jerusalém Estava pegando fogo Jesus Estava ressuscitado Tinha um grupo De homens Já incendiados E aqueles dois homens Desanimados Indo no caminho errado Jesus vai atrás deles Irmão Sabe por que razão? Só o verbo vivo Sabe O que se passa Dentro de nós E eu quero profetizar Sobre a sua vida Nessa noite Não sei o que se passa Dentro de você Mas a palavra De Deus É poderosa Aleluia Para poder Reanimar No seu interior Desejos antigos De coisas de Deus De coisas sagradas De coisas espirituais Eu estava aqui Orando Irmãos E eu estava Falando com Jesus Dizendo Senhor Tem coisas Dentro da gente Que a gente Precisa cuidar Para não Esfriar Tem coisas Dentro da gente Que a gente Tem que cuidar Para não ir Amortecendo Tem desejos Vontades Espirituais Que se agir De não Alimentar Meus irmãos Essas coisas Vão Perdendo a força Dentro de nós E vão sendo Tomadas Por outros Tipos De sentimentos O que são Maus pensamentos Em Gênesis Capítulo 4 Versículos 6 E 7 Olha só como O homem Deus deu ao homem A capacidade O poder De dominar Seus pensamentos Suas decisões Deus Deus não Deus não Roubar O teu espaço Não Ele pode Aconselhar Pode haver Profecia Pode haver Manifestações De Deus A tua volta Pode haver Uma palavra De Deus Na tua direção Mas Deus Ele vai Respeitar A sua decisão Em Gênesis 4 6 e 7 Então lhe disse O Senhor Por que andas Irado E por que Descaiu Teu semblante Se procederes Bem Não é certo Que serás aceito Se todavia Procederes mal Eis que o pecado Jaza a porta O seu desejo Será contra ti Mas a ti Cumpre Dominá-lo Era Deus Dando conselho Para um homem Chamado Caim Era Deus Conversando com o homem E dando conselho Este Deus Que fez o homem Este Deus Que tinha domínio Sobre o homem Estava aconselhando Ele A prestar atenção Nos seus pensamentos Meu irmão Quanta coisa boa Poderia acontecer Com este homem Quantos cultos viriam Quantas reuniões viriam Quantas ofertas Ele ofereceria a Deus Eu não sei Quem sabe Nesta noite Alguma coisa Te desanimou Mas eu tenho Uma palavra profética Sobre a sua vida Haverá Milhares Milhares De novas Oportunidades Que Deus Colocará Na sua frente Por que se frustrar Por que se frustrar Por uma situação Por que deixar o coração Desmaiar Por causa de um problema Em nome de Jesus Nesta noite Diz o Espírito Santo Para você Levanta a cabeça Meu filho Porque o céu Já está preparando A próxima oportunidade Oh glória Eu sinto algo Do céu Nesta noite Enquanto eu estou Ministrando esta palavra Eu sinto o Espírito Do Senhor Dizendo a alguém Tem mais Eu quero fazer mais Mas hoje O Espírito Santo Quer batalhar Contra coisas pequenas Que querem crescer Que querem se desenvolver Irmãos Aleluia Antes Que o pensamento Vire a ação A Bíblia Sagrada Diz irai-vos E não pequeis Quanto tempo Deve durar Uma ira Um ressentimento Uma mágoa Uma frustração Quanto tempo Deve durar Isso dentro de nós A Bíblia diz O tempo Até o sol Se pôr Quando o sol Começa a ir lá Trás da montanha Aqui em Jaraguá Tem muita montanha Para ficar olhando Ele ir embora Nem precisa ver O horizonte É só olhar Para a montanha Olha para a montanha E diga Para você mesmo Essa mágoa Não pode dormir Comigo Essa noite Essa ira Não pode dormir Comigo Essa noite Essa frustração Não pode dormir Comigo Essa noite Porque amanhã Ela vai amanhecer Mais forte Amanhã Vai ser mais difícil De eu me livrar dela Amanhã Ela já vai tomar Algumas partes Do meu sentimento Vai tomar Algumas partes Das minhas decisões E decidir Já não vai ser Tão fácil Mas nessa noite O Espírito Santo Está dizendo Hoje Aleluia É hora de pegar Isso e jogar fora Lá na lata Do lixo E dizer Senhor Eu quero pensar Em coisas do alto Eu quero pensar Em coisas boas Eu quero pensar Em tudo Que o Senhor Tem preparado Para a minha Vida Oh glória Deus Irmãos Tem pessoas Cheias de começar A pensar Em frustrações Ele tem muita coisa Para pensar Tem muita coisa Para ficar lembrando Tem muita coisa Que não deu certo Tem muita coisa Que deu errado Tem muitos agentes Contrários Que talvez Prejudicaram Sua vida Tem muitas coisas Talvez que aconteceram Contrários A sua vontade Talvez você até pense Por que Deus Não fez nada Não pense no seguinte Ei Aconteceu muita coisa Ruim Mas eu estou aqui Eu estou vivo Estou cantando Estou adorando Estou levantando A minha mão Estou glorificando A Deus E eu quero profetizar Sobre a sua vida Isso é dom De Deus Meu irmão Tem muita coisa Que era para ter ido embora Mas não foi Porque o Espírito Santo Queria que você estivesse Aqui nessa noite Meus irmãos Eu vou terminar aqui Esses maus pensamentos Que a Bíblia fala Que podem querer Nos dominar São coisas que o Senhor Quer que eu domine Sobre elas E antes que o pensamento Vire a ação A Bíblia diz Irei E não pequeis Não se põe o sol Sobre a vossa ira Estava conversando Com o João Ele estava dizendo Que estava estudando Um texto do Bíblio Que não entendia Muito bem Porque o texto Parece que não se completa Dizendo Não vos vingueis A vós mesmos Mas deis lugar A ira Eu estava conversando Com ele E disse Bom João Essa ira Que a Bíblia diz Que é para nós Darmos lugar É a ira de Deus Que a ira ali Não é na verdade Ira A palavra seria Justiça Daí lugar A justiça De Deus Ao justo juiz Aquele que julga Justamente Fielmente Porque se nós Queremos resolver Todas as coisas A nossa maneira Eu quero dizer a você Irmãos O mundo viraria Um lugar de justiceiros Em cada esquina Teria alguém Querendo fazer Sua própria justiça Em cada esquina Teria alguém Querendo fazer Sua própria vingança Mas eu quero dizer Para você Nessa noite Nem tudo Aqui na terra Será perfeito Sabe onde é Que era para ser Perfeito? No Éden O Éden Era para ser Perfeito Mas o homem Foi lá Deu lugar ao diabo E bagunçou tudo Então a gente Tem que suportar Um pouco As imperfeições Que de vez em quando Vão bater Na nossa porta Uma morte Uma doença Uma falência Um desemprego Um desentendimento Conjugal Um problema Com o filho Uma separação Até pode haver Mas nada pode Me separar Do amor Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Aleluia Meus queridos Irmãos Que nessa noite O Espírito Santo Ele possa Ir além Daquilo que nós Próprio Revelamos O nosso dia a dia Porque a Bíblia Sagrada diz Que do tesouro Do coração Do homem Ele tira Ele tira Do que depositou Diz a Bíblia Que do bom tesouro O homem tira Coisas boas Ou tira o bem E do mau tesouro Ele tira o mal Porque a boca Fala daquilo Que o coração Está cheio Tesouro É algo que se guarda Para viver Em tempos difíceis Para viver Na velhice Tesouro É depósito É aquilo Que a pessoa Guarda Ao longo Da sua vida Um dia Eu vou viver Do que está Depositado E vai chegar Uma hora Da nossa vida Que a gente Tem que viver Do que está Depositado Porque as vezes A gente não consegue Se alimentar A crise Vem E não tem Ninguém Para alimentar Você Parece que Nenhuma palavra Vem Mas Só resta Uma coisa Se alimentar Do que está Depositado Aqui dentro Aleluia E ninguém Tira do que Não tem Meu irmão As pessoas Só tiram O que tem É por essa razão Que tem pessoa Que você aperta Ela contra a parede Quase esmaga Ela não consegue Fazer mal Porque não tem Como tirar mal De onde não foi Depositado mal E eu quero dizer A você Até parece Que seja Uma mensagem A esse pastor Mas eu sempre Vou responder Com o bem Parece que eu sou Um idiota Pastor Não importa O conceito Deste mundo A respeito Dos seus pensamentos Das intenções Do seu coração Mas uma notícia Eu tenho muito Boa para te dar O filho de Deus Perfeito Único Verdadeiro No calvário Foi judiado E ele disse Pai Perdoa Eles não sabem O que fazem E ele Sozinho Sofreu E não se vingou O justo Juiz Não se vingou Quem sou eu Quem sou eu Irmãos Ele é aquele Que a Bíblia diz Que ele não deixa Apagar o pavio Que fumega Ele é aquele Que sustenta Sonhos Ele é aquele Que caminha Junto Com aquele Que Realmente Foi desamparado E olhe bem A palavra Do Senhor Sobre os dois Discípulos Do caminho De Emmaus Jesus foi Atrás deles E o que ele fez Justamente Reacendeu A chama Parece que estava Se cumprindo O que a profecia Dizia sobre ele Dizendo Não esmagará Cana quebrada Nem apagará O pavio Que fumega Quando ele viu Os dois discípulos E viu Que aquele negócio Ia apagar mesmo Ia apagar Ele foi atrás deles Eu vou ter que dar Uma soprada Nessa chama Eu vou ter que fazer Esse negócio Arder de novo Quando a conversa Terminou Um olhou para o outro E dizia Rapaz Quando ele começou A falar Moço Começou a queimar De novo Começou a arder De novo Começou Eu estou sentindo Isso queimar De novo Aqueles dois Saíram doidos Em direção a Jerusalém Para contar a notícia Que a chama Havia reacendido No seu coração Se você é uma chama Que está se apagando Ele está aqui hoje Dizendo Filho Eu vou soprar Nessa chama E hoje Eu vou soprar Alguns anos Algum tempo atrás Eu falei aqui Que eu estive no Goiás Pregando lá Uma época E vi os dois caminhões Incendiados no caminho E vi dar uns Seiscentos quilômetros Até onde eu fui pregar De Goiânia Até lá E eles falaram Que aqueles caminhões Incendiados Eram De carregamento De carvão Carvão que carrega O caminhão Se chama carvão morto Carvão morto Primeiro tem que constatar Que o carvão está morto Depois carrega o caminhão Para levar Mas nem sempre Dá para ver Nem sempre Às vezes a vida Está tão lá No fundinho Que se olhar de longe Vai dizer que está morto Aí carrega o caminhão Daquele carvão Coloca lá A lona por cima E começa a viajar Enquanto ele está viajando O vento vai batendo nele O vento vai batendo E vai batendo E aquele vento Vai penetrando Pelas fibras do carvão Indo lá no fundo E aquela chaminha Que ninguém via Que ainda existia lá Começa a acender Nelson Começa a acender E vai acendendo E daqui a pouco Incendeia o do lado Incendeia o outro E o caminhão Pega fogo Meu irmão E o pior é que carvão É uma coisa que você Não consegue apagar Tão fácil Depois que aquilo incendeia Você já jogou água No carvão E aquilo fica saindo fumaça E não para Aquilo vai longe Saindo fumaça Sabe por que razão? Essa chama Não é tão fácil De apagar Quem sabe Satanás está lutando Para apagar a chama Que o Espírito Santo Acendeu dentro de você Mas nessa noite O Espírito Santo Também está aqui Dizendo Filho Eu vou soprar Sobre a sua vida Não vou deixar morrer Teu sonho Não vou deixar morrer Tuas promessas Não vou deixar morrer Aquilo que falei Para a tua vida Em nome de Jesus E nessa noite Meus amados irmãos Aquele que não deixa Apagar o pavio Que fomega Ele está aqui presente Nessa reunião Aleluia Eu quero orar Por você Vamos orar juntos Nessa noite Fique de pé Irmão Aleluia Eu quero nessa noite Fazer oração Para que coisas pequenas Que querem crescer Coisas que não farão bem a você Sejam vencidas Pelo poder da sua palavra Pelo poder profético Desta reunião Que nessa noite Você possa tirar Qualquer coisa Que esteja tentando Prejudicar você Tirar sua alegria Que está tentando Crescer Se desenvolver Dentro de você Que está querendo Virar palavras Mas nessa noite Em nome de Jesus O Espírito Santo Que está nessa reunião Ele é poderoso Para ascender Na sua vida Aleluia Sentimentos espirituais Desejo Das coisas de Deus E das coisas sagradas Eu quero orar Por você Eu quero orar Por pessoas Que estão nessa reunião Que precisam De um sopro De Deus Que precisam Deixar algo Aos pés Do Senhor Que precisam Lançar algo Diante do altar De Deus Se você está Nessa reunião Nessa noite Eu quero orar Por você Vencer aqui hoje Eu quero que você Volte para a sua casa Com o seguinte pensamento Pastor Nessa noite Foi definitivo Eu venci algo Que estava me fazendo mal Eu venci neste culto Eu venci nessa reunião Eu venci por essa palavra profética Eu quero orar por você Chegue aqui à frente Nessa noite Você que o Espírito Santo Ministrou ao seu coração E você quer ser sincero A voz de Deus Você quer ser sincero A voz do Espírito Aleluia Tem coisas Irmãos Que querem permanecer Dentro de nós Tem coisas Que querem Sobreviver Dentro de nós Feridas Machucados Males Que foram feitos Coisas ruins Tem coisas Que querem subsistir Mas o Espírito Santo É tão maravilhoso Ele olha para nós E diz Eu estou vendo algo aí Que eu quero te ajudar A vencer Jesus quis ajudar Os discípulos A vencer Certos pensamentos E nessa noite Eu sinto o Espírito Santo Querendo nessa noite Te ajudar a vencer Certos pensamentos Eu quero nessa noite Orar Por vidas Que estão nessa reunião Você tem promessa De Deus Tem algo profético Sobre a sua vida Mas as situações As circunstâncias Os acontecimentos As coisas Parece que meio que Deixaram a tua visão Menublada Você não está enxergando direito Mas nessa noite O Senhor Vem atrás de você Dizendo Filho Eu vou alimentar Nessa noite O teu sonho Eu vou alimentar Nessa noite A minha palavra O meu compromisso Contigo A minha responsabilidade Contigo É contigo Não tem mais ninguém Aleluia Se você tem chamada Você, seu esposa Você, seu esposa Chega aqui Oh Espírito Santo Eu coloquei os sentimentos Diz o Senhor Eu comecei isso Não foram vocês Que procuraram Fui eu Que coloquei Aí dentro E eu Eu o Senhor Me levanto Hoje Para dizer Eu o Senhor Que alimento O propósito Vocês já disseram Por que não sai Isso de dentro Do nosso coração Por que então Senhor Que esse sentimento Não desaparece Porque eu o Senhor Alimento Este sentimento Dentro de vocês Eu sou Deus fiel Que cumpro As minhas promessas E eu tenho Coisas muito maiores Que você tem experimentado E nada Frustrará As minhas promessas E os meus planos Diz o Senhor Descanse em mim Esperem Os olhos de vocês Verão o que eu O Senhor farei Diz o Senhor Aleluia Levante as suas mãos Para o céu Vamos orar Alamadarabash Alamakalamash 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 Obedido Seja o nome Do Senhor Pai Nós oramos Nesta noite Por Teus filhos Pai Oramos Por Teus filhos Que deixaram Sua casa E vieram ao templo Aleluia Que as fagulhas E as cesas Por Ti Não se esfrie Mas se acendam Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Teus propósitos Teus propósitos E Tua vontade Espírito Santo Em nome de Jesus Aleluia O Senhor O Senhor Que põe Os corações E chama Deus cuida De tudo Deus está cuidando De tudo A glória A glória Eu sinto o Espírito De Deus Eu sinto o Espírito Santo Desse ambiente Oh Bendito seja O nome do Senhor Aleluia Levante as suas mãos Para o céu Irmão Comigo E ore comigo Agradecendo Aleluia Pai nós te louvamos Nesta hora Pai Aleluia Aleluia Ah Pai Segura essas chamas acesas Pai Aleluia Aleluia Que nessa noite Saia daqui Voltando a arder Aleluia Aleluia Oh Meu Senhor Aquilo de ruim Que estava tentando Crescer Que nessa noite Senhor Seja destruído Por completo Que teu filho Saia daqui Com novos propósitos E uma nova visão Eu te louvo Pela vida Dos teus filhos Amados Que aqui estão Nesta noite Guarda Cada um Debaixo do teu amor Senhor É a minha oração Em nome de Jesus Aleluia Meu Deus Meu Deus Deus abençoe Sua casa Sua vida Sua família Que Deus guarde Sua emprego Meu irmão Que você sustenta Sua família A empresa Se administra Para Deus O veículo Você viaja Todos os dias Seja guardado Pelo Senhor E que a graça Do Senhor O amor De Deus É a comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo De Deus E todos Digam amém Do Espírito Santo